Como é possível arrancar de nós a palavra sem alma e nebulosa? Palavra semi-morta qual a rosa, sem leveza, sem perfume e sem voz. Como é possível arrancar de nós essa sede infinita de dizer? Como então será possível conter esse oceano de silêncio atroz? Toda palavra é frágil e inexata, mas a morte do verbo é o que nos mata. Dizer é como ouvir a voz divina. Entretanto, quando a vida ruir, nós poderemos finalmente ouvir a palavra perfeita e cristalina. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti